Em 6 de outubro, mais de 153 milhões de brasileiros irão às urnas para escolher novos prefeitos e vereadores. E para este dia, a Justiça Eleitoral tem uma norma que disciplina o que pode ou não ser feito, seja pelos candidatos ou pelos próprios eleitores. Qualquer conduta de propaganda eleitoral no dia é considerada boca-boca de urna. Essa expressão boca de urna não é porque está sendo feita próximo ao local que é de votação. Ela é feita no dia, em qualquer lugar. Isso pode configurar um crime eleitoral, a chamada boca de urna, que pode ensejar também até na condução dessa pessoa, a prisão dessa pessoa que, porventura, esteja fazendo essa boca de urna. No dia das eleições, é permitida a manifestação, desde que individual e silenciosa, da preferência do eleitor por determinado candidato, partido, coligação ou federação. Ele pode portar bótons, pode portar camisa do candidato, do partido, mas desde que seja feita de forma individual. É muito importante, Sueli, a gente frisar isso aqui, porque não pode haver um grupo de duas ou mais pessoas andando com o mesmo tipo de vestuário. Isso pode considerar como crime eleitoral também. Mas de forma silenciosa e única, ele pode, sim, manifestar. Mauro Fraga, chefe do cartório da oitava zona eleitoral, nos conta como estão os preparativos para a eleição 2024 no município de Alfenas. São 1.200 mesários que vão trabalhar nesta oitava zona eleitoral. Essas pessoas já foram convocadas, já estão fazendo um curso, e são pessoas que estão se dispondo a trabalhar para ajudar a manter esse processo democrático. E também nós já geramos as mídias, que serão montagem de dados que vão informar as urnas eletrônicas. Nós estamos com a equipe lá no batalhão da Polícia Militar, onde as urnas estão. São 255 urnas que estão sendo preparadas e recebendo a carga de dados. Fala para nós o horário de início da votação e de encerramento. As eleições vão começar em todo o país, no horário de Brasília, às 8 horas da manhã e encerrar às 17 horas. É o horário que o eleitor terá para procurar a sua sessão eleitoral. Ela pode se estender um pouco além das 17 horas, se houver fila. Mas esse é o horário oficial. Quais os documentos necessários para o dia da votação? Um documento oficial com foto. Também se ele tiver o aplicativo e título já com a foto, também será válido, será aceito pelo mesário. Mas no dia da eleição, se o eleitor não conseguir votar, saiba como proceder. Se ele estiver fora do domicílio eleitoral dele, ele pode abrir o aplicativo e título e justificar a ausência do voto. Ou ele pode também procurar uma sessão eleitoral onde ele estiver no dia e fazer essa justificativa perante qualquer sessão eleitoral. Caso passe o dia das eleições e ele não proceda assim, ele pode terá 60 dias após as eleições para ele justificar, mas aí tem que passar pelo deferimento de um juiz eleitoral. E para os eleitores que votam no antigo ângulo, o Mauro tem uma informação importante para vocês. Nós estamos aqui em frente ao antigo prédio onde funcionava o colégio ângulo. E como não existe mais o colégio aqui, o prédio não tem mais condições físicas de receber as sessões eleitorais. Então, quem votava aqui no colégio ângulo, Doravante vai votar no campus 1 Unifal, que é aqui próximo, até com estrutura melhor, o acesso melhor. Então, todas as pessoas, eram 2 mil pessoas, 2 mil eleitores inscritos aqui, que votarão num pavilhão especial lá no campus 1 Unifal.